Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchalian, eu sou a Silvana, Tchalian, e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Antes da gente começar a divagar sobre a Umbanda, eu já faço aqui um convite muito especial para você que está sempre assistindo a gente, ou para você que acabou caindo de paraquedas aqui nesse vídeo hoje, já se inscreve no canal, é importante para a gente ir dar um direcionamento, que eu vejo que vocês estão gostando ou não do nosso trabalho. Deixa também nos comentários o que vocês acham, suas críticas, sugestões, feedback, é muito importante. Enfim, fica já o meu convite. E o que a gente vai falar hoje? O que eu vou discorrer um pouquinho hoje? A gente entrou no carro agora aqui, eu estava falando sobre incorporação, eu e a Su, e aí eu comecei a pensar em alguns benefícios da incorporação para nós, médios, umbandistas. Então é sobre isso que a gente vai falar. Você, meu irmão, você, minha irmã, sabe quais são os benefícios, alguns benefícios de incorporar? Não sabe? Então fica até o final que você vai saber alguns agora aqui. Bom, a mediunidade de incorporação, ela é a base da religião de umbanda. Não é a única forma de mediunidade que se apresenta na umbanda. Vamos falar disso num outro vídeo que eu estou para gravar. Vou falar alguns tipos de mediunidade. Incorporação, clarividência, clara audiência, psicofonia, psicografia, enfim, a gente vai falar sobre isso logo mais. Mas a incorporação é a base da religião de umbanda, pois quem transmite as mensagens são as entidades incorporadas em nós, médiums. A caridade principal de uma entidade é com o próprio aparelho que ela trabalha. Então, meu irmão, tenha certeza que você é o primeiro ajudado quando você está manifestado numa entidade. E o ato da incorporação, o incorporar, é assim, é o êxtase do médium. Você quer coisa mais gostosa do que você fechar o olho e começar a sentir aquela vibração do teu caboclo, do teu preto velho, aquela vibração do teu herê, do teu baiano, do teu marinheiro, do teu exu, do teu cigano, da linha que for. Porque a coisa mais gostosa do que isso é um sentimento único. Cada um vive a sua realidade mediúnica. Cada um tem o seu momento mediúnico. A forma como eu sinto a minha entidade, não dá para descrever em palavras, assim como a Silvana com as entidades dela e assim por diante. Assim como você com as tuas entidades. Porém, algumas coisas dá para a gente citar aqui. Quando a gente começa a incorporar um dos benefícios muito grandes, que muito grandes, está certo, né? Muito grandes. Muito grande. Um dos benefícios muito grandes. Enfim. Muito grande. Gostei. Ai, pula. Um excelente benefício é que a gente externa, a gente coloca para fora aqueles sentimentos aprisionados que todos nós temos. Todos nós temos aquela caixinha do segredo guardada dentro da gente, não é? Um medo, uma frustração, uma revolta. Enfim. Qualquer coisa que machuque a gente. E muitas vezes numa incorporação, muitas vezes numa incorporação, numa desobsessão, quando você participa de uma obsessão, tudo aquilo que você tem de ruim sai, aquilo é externado. Aquilo é posto para fora. Parece que tirou um peso, uma tonelada das tuas costas, né? É isso. Você externou uma coisa ruim que tinha em você. E tenha certeza que aquilo não volta a te incomodar mais. Aquela sensação ruim, aquele sentimento negativo que você tinha, aquele medo aprisionado que você tinha lá dentro de você, aquilo some. A entidade, ela faz questão de tirar isso de você. Muitas vezes numa incorporação de Exu, de Pombagira, muitas vezes a função é exatamente essa. É externar aquele eu que eu deixo guardado, as sete chaves, que eu não quero que ninguém saiba que existe. Muitas vezes a função da entidade é tirar isso da gente, colocar isso para fora. Transformando a gente em seres mais cristalinos e que trabalhe dentro de uma verdade cada vez maior na Umbanda. Uma outra coisa boa, um outro benefício da incorporação que a gente pode citar é a questão das nossas visões e dos nossos conceitos de mundo. Em que sentido eu quero dizer, eu quero falar isso aí? Agora eu vou, é bem abrangente o que eu vou falar agora. Todos nós, a Umbanda é uma religião livre das amarras do preconceito. A gente sabe disso, a gente defende isso. Então, na Umbanda, a gente, todos os irmãos são iguais e a gente não faz decisão de raça, nem de cor, nem de, sobre a sexualidade, sobre nada. mas todos nós carregamos uma pontinha de preconceito em alguma coisa. Você pode, meu irmão, gritar para os quatro cantos do mundo que você é livre de preconceitos, mas lá no fundo você sabe, ah não, isso comigo não, por que não? e a entidade, ela faz questão de trazer isso para a gente, essa empatia. Você imagina quando você está ali, prestes a dar uma consulta e vem algum consulente com um problema que você, na nossa semiconsciência, a gente já entendeu o problema, a gente já julgou o problema, a gente já tem na nossa cabeça que aquele filho não tem nada, mas a entidade a ampara da forma como deve ser, deixa sempre a entidade agir, nunca você. Isso desperta na gente o quê? Uma empatia por todo e qualquer consulente que vá procurar o auxílio. Isso faz com que a gente deva sempre, sempre entender que a consulta não é só para o consulente, também serve para a gente mesmo. Cabe a nós fazermos uma autoavaliação antes e depois de cada gira. Cabe a nós buscarmos, de fato, uma reforma íntima para que a gente possa, além de incorporar as entidades, incorporar também as características dessas entidades. Incorporar na nossa vida também a forma como essas entidades trabalham, como elas pensam. A gente trazer isso para a nossa realidade. Essa rua esburacada. E a gente absorver também o jeito da entidade. Dessa forma, gente, a gente cada vez mais caminha dentro da espiritualidade. A gente busca uma melhora constante. De novo, não somos melhores do que ninguém. Já falei isso em outros vídeos. Mas nós devemos ser melhores do que nós mesmos no dia de ontem. e isso cabe só a gente. E uma outra coisa que é muito importante, que é muito gostosa e que é um benefício da incorporação, é a gente atingir esses estados profundos de consciência. quando a gente está manifestado numa entidade ou quem trabalha com orixá, quando está manifestado num orixá, você de fato, você está num estado alterado, elevadíssimo de consciência. Você está num outro plano. Dessa forma, cabe a você cada vez mais ser o sacerdote do seu templo interno. você dominar a você mesmo, você entender cada vez mais a você mesmo. Então, tenta te olhar com os olhos daquela entidade. Tenta se enxergar como a entidade te enxerga. Eu costumo, nessa hora, eu sempre dou um exemplo meu, sempre dou não, Opa Silvana, que é com quem eu converso sobre isso. Toda vez que eu ia incorporar com o meu caboclo, dono da minha coroa, ou com o meu preto velho, eu antes entrava em meditação, pedia, olha, estou aqui querendo trabalhar como o senhor quiser, não quero passar na sua frente, nunca, por favor. Mas eu sempre, uma vez incorporado já, eu sempre ficava pedindo muito, pai, desculpa, eu sou tão imperfeito, pai, desculpa, desculpa, pai, porque eu sou tão imperfeito, eu não sou digno de receber sua luz, não sei o que, né? Eu acho que, meu caboclo, uma hora ele ficou de saco cheio, cara, porque uma hora ele falou, e não faz muito tempo isso, tá? Eu, divagando com ele lá na sessão, pai, pai, por favor, maleme, seu agô, meu pai, perdão, aí ele falou, filho, eu te amo como você é, ponto, ponto foi o que coloquei, tá? mas aquela frase tão curta, respondeu tudo, ele me conhece melhor do que eu, provavelmente, ele me aceita como eu sou, ele me ama, e ele tá comigo, então é claro, não posso usar isso como subterfúgio, pra fazer o que eu quiser, cair na gandaia, sair, aproveitar, badalar, eu sou casado, eu tenho um filho, tenho três na verdade, mas, eu tenho que me dar o respeito, eu sou um bandista, não só na sessão, eu sou um bandista na vida, e eu tenho que levar isso comigo, pra vida, eu não carrego um grau, dentro de um tempo, só na hora que eu tô ali na sessão, eu carrego na vida, este grau, então, eu não posso usar isso como amuleta, pra fazer o que eu quiser, e falar, ele me ama e tudo bem, não, mas, eu devo sim, buscar todos os dias uma melhora, e minha entidade enxergando isso, ele só vai cada vez estar mais próximo de mim, quando a gente entende, que o incorporar, não é só aquele momento, não é só naquela hora, que o Kia chega, dá um passe, dá uma consulta, quando a gente entende, que o incorporar é pra vida, as coisas mudam, e pra melhor, tá gente, então, se permita, esses benefícios da incorporação, sinta, esses benefícios da incorporação, sua, eu esqueci de falar alguma coisa, é então, e falou, é então, vem coisa boa aí, não, eu tô aqui quietinha, porque, quando nós entramos no carro, o Renato me falou, que seria esse tema, e sobre os benefícios, da incorporação, e eu não, eu também não sabia, assim, eu não sei o que falar sobre isso, então, eu também, fiquei aqui prestando atenção, e aprendendo mais uma vez, a única coisa que eu queria acrescentar, que é o, pouco que eu sei, no dia de sessão, a gente sempre, pelo menos eu e o Renato, né, a gente sempre procura, é, ficar mais calmo, mais tranquilo, então, se alguma coisa aborrece, é, se alguma coisa, deixa a gente, chateado, enfim, qualquer coisa a gente tem, ah, não, deixa pra lá, releva, é, eu sou meio nervosa, né, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa meio explosiva, e mais assim, então, em dia de sessão, eu procuro ficar mais calma, é, manter o meu pensamento, elevado, sempre que possível, eu faço uma prece, ah, enfim, então, isso também é um benefício, porque, pelo menos de segunda e quinta, a minha meta, são todos os dias, né, mas pelo menos segunda e quinta, quando a gente tem sessão, é, eu tentar me acalmar, e pedir pra, pra Deus não me deixar nervosa, né, quando tem alguma situação, enfim, no trabalho, no, no trânsito, eu, que andava muito de metrô, transporte público, aqui em São Paulo, é uma, nossa, enfim, não precisa nem falar, quem mora aqui sabe, é uma, uma tristeza, então, sempre, eu ficava rezando, e tal, então, isso já é uma, uma conexão maior, com a espiritualidade, você percebe, olha que coisa legal isso, isso que ela falou, é, é, é perfeito assim, a gente tem que ser melhor todos os dias, mas é claro, todo mundo aqui é passível de erro, de falhas, cara, todo mundo, então assim, começa nos dias de sessão, e vai ampliando isso, né, é uma forma de você, tá sempre numa vibração maior, buscar se elevar mentalmente, vibracionalmente, que é coisa mais gostosa, e de novo, na hora que você expande isso, não volta mais, tá, então, se atingir um nível tal, você para de se incomodar, para de ser, é, penoso, algumas funções, por exemplo, a gente grava aqui, bastante no, no carro, pô, aí de volta do trabalho, ir para algum lugar, deixou de ser, ai, porque o trânsito de São Paulo, que coisa, não, agora a gente vai aqui divagando, externando pensamentos, sobre um banda, que é coisa mais gostosa, gente, se eu soubesse disso, é que é terapêutico, se eu soubesse disso, eu tinha feito já há muitos anos, né, porque é legal para caramba, falar sobre um banda, e esse hábito assim, também, é, no começo, a gente tem que se policiar mais, dia de sessão, tal, mas depois, a gente vai melhorando, né, então, dia de, que não é de sessão, ah, então, hoje eu posso ficar nervosa, posso xingar, né, posso, ah, dane-se, chutar o balde, não, assim, a gente vai se melhorando, pouco a pouco, claro, foi o que a gente falou, todos nós aqui, somos, temos muitos defeitos, né, mas também a gente tem muitas qualidades, né, então, isso também, eu já estou melhorando, eu acho que eu já melhorei muito, em dias que não é de sessão, né, eu tento me equilibrar mais, uma pessoa vem e fecha, deixa pra lá, né, você está numa fila horas, a pessoa vem e fura a fila, você fica com aquela vontade de esguelar, né, e com o marido, também, não, o marido é uma outra história, tá, aí não, não, com o marido, é brincadeira, gente, gente, então assim, cabe a nós levarmos a incorporação, não só como aquele momento, tá, uma vez eu ouvi a pessoa falando assim, não, não vejo a hora que acaba a sessão, porque aí eu paro no bar, tomo uma gelada, meu, você está com a vibração da entidade, cara, como, por que você vai fazer isso? vai pra casa, come alguma coisa, deita e dorme, fique com aquilo com você, é, tem que ter esse respeito antes, e depois também, né, sabe, então, é, incorpore os princípios da entidade, incorpore as características da entidade, incorpore os conselhos da entidade, esse é um dos principais benefícios da incorporação, ah, alívio de tensões, tá, também é um dos benefícios da incorporação, mas enfim, quer falar mais alguma coisa? Não, ah, não, só uma coisa, quando você falou com o marido, que eu falei brincando, marido é uma outra história, mas não, a gente tem que se melhorar, primeiro em casa mesmo, né, a gente tem que primeiro ser melhor, com quem a gente mais ama, porque às vezes quem a gente mais ama, é quem mais sofre, né, a começar pelo cachorro, né, porque o coitado, o primeiro que se ferra é o cachorro, chega em casa, o cachorro todo felizinho, vem lá, te diz, é, cala a boca, sai daqui, mais ou menos assim, mas não, a caridade, né, começa em casa, mais próximo. Mas irmãos, mais um vídeo nosso aí, sem preparo nenhum, acho que a gente devia talvez fazer um roteiro mais elaborado. Sem preparo nenhum, se a gente se preparasse, eu acho que ia ser até melhor, né, a gente não ia ficar saindo tanto do tema, voltando, sei lá. Mas enfim, acho que essa espontaneidade marca o nosso, o nosso canal aqui, e é uma liberdade criativa que o Devaneio os permite, né, então, meus irmãos, fica aí então, o nosso bate-papo de hoje sobre alguns benefícios da incorporação, incorpore, incorpore mesmo, no terreiro, em dias de sessão, não precisa incorporar toda hora, viva isso, se permita isso, cresça com isso, e está aqui até agora, nosso muito, muito obrigado, os recados de sempre lá na descrição desse vídeo, vai ter contato de todo mundo, terreiro que a gente frequenta, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso e-mail de contato, fica à vontade de falar com a gente o que você quiser, externe seus pensamentos também, e é isso, meu axé, meu saravá, meu muito, 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 muito obrigado, e um grande, um grande abraço, a todos, dá tchau, peraí, olha o que eu ganhei, que lindo, viu, é do meu marido, viu, um abraço, gente, e aí, e aí,